De acordo com o presidente do Sindicato dos Hotéis de Poços de Caldas, a rede hoteleira da cidade tem registrado nessas férias de julho ocupação de 90% aos finais de semana e 50% durante o meio de semana. O número é extremamente positivo e tem contribuído para a retomada do setor turístico após dois anos difíceis. A cidade está sendo beneficiada com o nosso turismo e a cidade de Poços de Caldas como turista é número um mesmo em termos de Brasil. A temperatura está muito agradável em Poços de Caldas, estamos passando o mês todinho sem chuvas, então todo mundo está saindo para as ruas, passeando, o comércio lucra demais com isso e os hotéis estão trabalhando, nós vamos considerar que estamos acima da média em termos de anos anteriores. Desde o início da pandemia, muitas pessoas ficaram impossibilitadas de viajar e passear em família. Agora, com o momento mais favorável, o turismo está voltando a acontecer. Porém, diante das consequências do que aconteceu nos últimos dois anos, os viajantes estão dispostos a aderir a uma nova forma mais tranquila de vivenciar o mundo, especialmente em contato com a natureza. Por isso, existe atualmente uma preferência por destinos mais familiares, confiáveis e que na maioria das vezes possam ser acessados através de uma viagem de carro. Muitos não viajam para longe devido aos custos de passagem aéreos, então nós estamos nesse nicho que nós temos aqui, que é o interior do estado de São Paulo e a própria capital que nós estamos muito próximos, 250 quilômetros, o pessoal está dando preferência. Fica mais barato, um casal vim com as crianças de carro, dilui bastante o combustível. Aqui em Poços de Caldas, através de um formulário online, a Secretaria de Turismo traçou o perfil do turista que vem à cidade. A maioria é do sexo feminino, correspondente a 65%. A faixa etária mais comum é dos turistas entre 36 a 45 anos, 31%. E a maioria vem do estado de São Paulo, 70%. A capital do estado e Ribeirão Preto foram as cidades mais citadas. A pesquisa mostra ainda que 29% dos turistas vêm à cidade motivados pela tranquilidade e descanso. 41% conheceu Poços através de amigos e parentes. E 89% diz ainda que pretende voltar. Na Fonte dos Amores, eu conversei com alguns turistas para ver os motivos que os fizeram vir até Poços e o que estão achando da cidade. A gente fez uma pesquisa na internet, viu que aqui tinha bastante opção de pontos turísticos, de hotéis, e a gente resolveu vir conhecer a cidade. Eu gostei muito de conhecer aqui. Eu adorei os macacos. A gente tem um casal de amigos que morou aqui muitos anos, era apaixonado com a cidade e a gente ficava sempre doido para conhecer. E aí tivemos a oportunidade e viemos dessa vez. Primeira vez estamos encantados com a cidade, linda, aconchegante. Estamos apaixonados, querendo morar aqui. As crianças que estão de férias, a gente estava procurando lugar em Minas, né? A gente sempre vai para o Nordeste, agora a gente resolveu prestigiar Minas. E também para o casal que sempre indicou aqui Poços. Já subimos aqui no Cristo, agora viemos na fonte, né? Natureza belíssima, cidade muito acolhedora, ótimos restaurantes, ótimos hotéis, né? Está maravilhoso o passeio. De acordo com dados do site Booking.com, uma plataforma onde as pessoas buscam por hospedagens e recomendações turísticas, três em cada quatro brasileiros têm preferido apreciar experiências mais simples, como ficar ao ar livre ou curtir a família nas férias. Além disso, os dados mostram que 56% das pessoas têm procurado por atividades menos comuns, como por exemplo o turismo rural, para poder ficar próximo à natureza. O turismo rural está dentro desse contexto e, inclusive, se aflorando cada dia mais. E em Poços não foi diferente. É tanto que nós temos que nos estruturar melhor, vem todo esse processo de estruturação, né? De fazendas, né? Estruturas rurais, para que possa receber melhor esse turista. Até porque ficou evidente bastante esse fluxo aqui. Os insortes da cidade, os hotéis aí, nessa busca de uma estrutura melhor, porque as pessoas realmente estão buscando isso. E o turismo rural está em uma crescente enorme. A gente tem se aprimorado cada dia mais. Tem pessoas super empolgadas nesse contexto. E é isso que a gente quer, porque tem essa demanda realmente querendo esse tipo de exploração turística, né? O site recomenda atividades de acordo com o perfil do turista que está navegando. E em 2022, as atividades mais recomendadas estão sendo fazer trilhas para 94% dos usuários, descansar para 33%, aproveitar a natureza para 44% e respirar ar puro 50%. Diante de todos esses números, a expectativa é de que Poços siga recebendo muitos turistas durante esse segundo semestre de 2022. Nossa cidade está pronta para receber, nós estamos de braços abertos, a cidade está florando, isso demonstra nesse momento todo esse crescimento, essa essência nossa enquanto Poços de Caldas, essa questão das águas, da vegetação, do verde, do clima, né? E o turista gosta disso. Então a expectativa aí, até o final de agosto, está praticamente todo o sistema hoteleiro, né? Fechado com as hospedagens aí. Artipel, a maior papelaria do sul de Minas.